Pessoal, esse aqui é um vídeo bem curtinho. Mas mesmo sendo curtinho, não esquece de curtir e compartilhar com todos os amigos. Quem gosta de arte de uma série crema sozinho, principalmente nessa época de Covid, ele pode ter uma vantagem dessas coisas. Olha só. Manoma. Uma coisa muito simples. O cara está sozinho, tem ninguém para segurar a manoma. Imagina essa situação aqui. Peguei a cabeça dele e batia. Uma técnica. Uma técnica do combate. Certo? Então, olha só. Segura a manoma. Como se fosse pegar a cabeça dele. Estou treinando sozinho. Estou fazendo o mesmo movimento. Estou treinando impacto. Você pode treinar assim sozinho. Vamos supor que ele me deu sozinho. Um. Mesmo movimento. Me deu sozinho. Um. Mesmo movimento. Então, o que você vai fazer? Tá? Ó. Ou. Você está treinando a mesma posição que você está treinando. Um. Uma mão. Uma mão. Se você for fazendo uma mão. 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 Uma. Uma mão. Uma. Não é desculpa para ninguém deixar de ganhar, deixar de proteger a sua família, ok? Curtem, compartilhem e falem com os seus amigos. Obrigado pessoal.